Vamos ver Tô filmando todos vocês, viu? Pra pôr nas internet Olha como tão concentrado Nem perceberam Ai gente, que coisa linda, hein? Várias flores pintando flores Gente, hoje foi um dia tão especial Eu e a Márcia, com o projeto Colorindo Fomos de manhã na Vicentina A gente almoçou aqui por perto mesmo E agora tarde a gente foi lá na APD Associação com pessoas com deficiência Barra eficiência E agora eu vou pegar um ônibus pra voltar pra casa E sabe quando a gente tá assim Com o coração cheio de amor e gratidão Foi o dia de hoje Até